O santuário dedicado à Nossa Senhora da Piedade também foi palco no fim de semana da segunda edição do Iê Berimbal Capoeira. Organizado pelo Grupo Internacional Mundo Capoeira, durante o festival foram realizadas 150 graduações entre quinta e domingo. O objetivo era a entrega da primeira faixa para os que desejam se tornar capoeiristas. É um evento internacional, é um festival de capoeira onde o instrutor Sarita convida várias pessoas de vários estados, cidades e até mesmo países, porque eu mesmo sou de fora e tem outro também que veio da Bélgica. Então esse evento nós estamos finalizando esse final de semana com essa roda aqui na Serra da Piedade e todo ano fazemos esse evento. A ideia surgiu do projeto social Mundo Capoeira, que conta com o apoio da paróquia São João Paulo II. Há 17 anos o grupo atua no resgate de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social através da arte da capoeira. Tem mais de 10 anos que eu dou aula e eu tive a oportunidade, quando eu era mais novo, eu não tive a oportunidade igual os meninos estão tendo hoje, de poder dar aula, fazer um projeto social, poder incentivar os meninos para sair do mundo do crime, do mundo das drogas e a capoeira ensina muito. E eu tive essa oportunidade através do meu mestre, que ele abriu essas portas para mim. Como eu abriu a porta do mestre para o pai, eu consegui fazer um projeto. Graças a Deus eu tenho 50 meninos em Caeté, em Belo Horizonte eu tenho mais de 100 meninos, com o projeto no bairro São Paulo, no Pigajá, no Paulo VI, em Sabará também, nós estamos em Sabará. Escolhido como palco para encerramento do evento, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade abraça culturas e gerações de capoeiristas. Vocês não têm noção como que eu estou feliz, sabendo que eu estou na porta da igreja da Santa Piedade, fazendo a nossa roda. Isso já, o tempo todo que eu tenho que apoiar, que meu mestre me ensinou muita coisa, já ganhei a minha vida. Estou muito feliz.